E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Renegames, aqui é o Hirin trazendo pra vocês aí, depois de um bom tempinho né, Red Dead Redemption 2, porém estamos aqui no modo online e o que nós vamos fazer aqui pessoal? Bom, antes de mais nada eu vou comer aqui né, vamos pegar um ensopado básico, vamos encher as nossas coisinhas ali, show de buela, e já vou também ficar com os itens aqui do, tudo topado aqui né, perfeito. Bom galera, o que a gente vai fazer aqui hoje tá? Nós vamos entrar em contato com a natureza, nada do que a profissão de naturalista não nos proporciona né? Bom pessoal, seguinte, aqui no que nós vamos fazer hoje, isso aqui foi uma dica passada pra mim pela Rainha Suprema, ela participou das nossas lives na Twitch, hoje em dia a gente fez as missões de modo desonrado, tanto que vocês podem ver ali embaixo né, tô quase no meio ali retornando a ficar honrado de novo no jogo, Eu não sabia que existia essa bateria de missões, na verdade são quatro missões, mas, vou dar essa dica pra vocês, se vocês ainda não fizeram isso no online, é, converse com o Jones, o velho Jones, ele se identifica aqui no jogo por essas, esses ícones aqui do jogo, só que esse aqui ó, essa caveirinha aqui ó, velho Jones, ele pagando três barras de ouro ele te joga pra desonrado, não no máximo né, eu achei que até pro máximo, Mas não, não foi pro máximo, ele te joga em desonrado e já começa a aparecer as missões pelo mapa, fica um círculo SF, que é o nome do personagem, que realmente eu não me lembro, mas vale a pena, são umas missões bem legais e a última missão vale a pena, vale a pena muito, quem jogou a história vai ter uma lembrança aí, lá em Sunderne, ok? Sem mais spoilerzinho aí pra vocês tá? Vale a pena, vale a pena de verdade gente. Bom, o que que nós vamos fazer aqui pessoal? Eu acredito que precisa de, dos requisitos mínimos para fazer essa missão, naturalista e colecionador, naturalista porque é uma missão, é um panfleto que a Harriet que te dá, então precisa de naturalista, E colecionador porque nós vamos precisar coletar cinco plantas específicas pra fazer esse, termos esse contato próximo com a natureza, eu não quero dar muito spoiler antes de chegar até o máximo do vídeo pra vocês, tá? Mas o que que acontece? Ela te dá essa, essa carta aqui ó, estudos de vitalismo, servo, um panfleto com instruções de como se conectar com um animal, vamos dar uma leita, vamos ler a danada da carta aqui, tá aqui é um servo, ok, tá belezinha, vamos ler. Diário de campo de anotações de Harriet Davenport, estudos de vitalismo, servo, como é possível adquirirmos o mais verdadeiro apreço pela natureza? Ao incorporá-la, é, ao incorporá-la, sentir a agilidade e a liberdade do servo, jamais sonhei com tal júbilo, no entanto, não era alucinação, era um encontro entre mentes, uma simbiose talvez? A unidade, enfim, uma conexão imensurável, há um local onde me sinto próxima do seu esplendor, ali com cinco amostras de Harrietum Officinalis, eu espero entrar em comunhão com o servo novamente. Então, baseado neste pequeno estudo de vitalismo do servo, nós vamos atrás dessas plantas, ok? Eu vou gravar em tempo corrido, eu só vou fazer os cortes, eu tenho vários locais aqui onde a gente encontra essas plantas, espalhadas pelo mundo do game, mas é um local onde eu achei mais fácil da gente conseguir alguma coisa, inclusive foi até a dica da Rainha Suprema, né? É lá em Van Horn, vamos lá para Van Horn, então, ok, chegamos aqui em Van Horn, nosso grande bretão cinza aço, quem quiser esse cavalo, pessoal, precisa de nível 20 de caçador de recompensa, beleza? Recomendo, eu considero o melhor cavalo do jogo. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos aqui encontrar a nossa primeira plantinha. Bom, chegamos aqui no primeiro local, aproximadamente, né, que eu marquei aqui no mapa. Eu não fiz ainda esse contato com a natureza, né, mas vamos ver se está por aqui, né, essa planta. Aqui. Só pode ser ela. Por isso que eu acho que precisa do colecionador também, pessoal, porque o colecionador a gente coleta as plantas, as coisas do jogo, ó. Exatamente, a Harrietum Officinalis. Exatamente, vamos coletá-la. Eu não sei se eu já tenho dela, eu acredito que eu não tenha essa planta. Realmente, eu não me recordo dessa planta, de verdade. Bom, coletamos a primeira. Vamos lá atrás da segunda, então. A segunda está do outro lado aqui do rio, bem aqui. Beleza. Uma coisa que foi bem interessante, quando eu estava fazendo a live, né, do Red Dead, fazendo as missões desonradas, teve um certo momento durante a live que ficou muito, muito uivo. Uivos, de lobos, o jogo, né. Mas eram muitos uivos. E assim... Era, o quê? Duas e meia da manhã do jogo. Do horário do jogo. E nós estávamos ali próximo de... De Strawberry. Na selva de ossos, acho que é isso. Mata de floresta de ossos. E assim... Oh, coitado. Troupele, bichinho. Eu não estava conseguindo... Nós não conseguimos entender o que era aquilo. E eu acho que tem a ver com essa missão. Mais uma aqui, ó. A segunda. Beleza. Porque parece, pelo que eu vi, tem esses uivos também durante essa... Essa parte, né, do jogo. Beleza. A segunda, a terceira, está um pouquinho mais aqui pra frente, perto do V. Bem aqui. Maravilha. O bom que, pela aparência da plantinha, a gente já... Quase que meio que distingue, assim, sem precisar do... Aqui, ó. Ela é roxinha, né? Ela é roxinha em cima, né? De las. Um, dois, três... Um, dois, três... Nós pegamos aqui... Bom, tem uma um pouco mais afastada. Mas eu vou pegar essas aqui, ó. Porque tem uma aqui. Vou até já deixar marcadinha aqui. E a outra é bem aqui. Kamasa River. Eu acho que esse Kamasa River é uma referência ao Kansas. Rio Kansas. Eu acho que é isso. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Partiu pra lá, então. Faltam só mais duas. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Bem interessante, bem interessante mesmo. Aqui, a quarta plantinha. Show de bola. E a nossa última planta. Ah, tá rolando... Moonshine ali, mas eu não vou não. Deixa, deixa bonitinha ali. Bem aqui. É, pessoal. Eu acho que vai precisar, assim, de colecionador e a naturalista. Ok. Temos cinco? Vamos lá. Vamos dar aquela conferida. Cinco. Bonitinho aqui. Harrietum Officinalis. Agora, nós vamos para o local realizar o nosso ritual. Nosso ritual de nirvana, de conexão com os... Com o servo, né? Com a nossa... Com a natureza. Até deixei marcado aqui. É bem aqui onde a gente tem que ir. Um pouquinho longe, né? Ao norte aqui de Strawberry. Perto dessa fazenda aqui, onde tem um colar, um brinco. Sempre tem uma joia por aqui. E é onde costuma rolar muitos fights ali. Porque é um spot que... Que joias no jogo vale uma graninha, né? Então... Pode ser que a gente vá lá e encontre algum player por lá. Só para facilitar a nossa... Deixar bem feliz a nossa aventurança. Vamos lá, então. Aí, galera. Estamos chegando aqui no local. Esse lugar aqui, para mim, é um dos lugares mais bonitos do jogo. Você vem aqui de manhã... Estamos aqui na... Que hora? Que hora que é agora aqui? Dez para meia-noite aqui do jogo. Mas mesmo assim, esse lugar é lindo demais. Eu acho esse lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. E aqui está o local, galera. Esse aqui é o lugar. Da planta aqui, louca aqui. Opa! Já chegamos até no lugar. Não sabe... Sério, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Vocês podem ver aqui, ó. Estamos perto daquela fazenda ali. E tem gente ali. Eu já vi que tem gente ali. Tinha duas pessoas. Ainda bem que não eram griffers. Mas é aqui, galera. Little Creek River. Ao norte aqui de Strawberry. Bem longe daquelas plantas, né? Mas se vocês forem ver no mapa, tem plantas... Tem bastante dessa planta espalhada por New Hanover e tudo mais. Tem bastante local mesmo. Bom, então vamos começar, né? Vamos inspecionar o local aqui. Caraca, eu estou muito ansioso para ver isso aqui, pessoal. Se vocês gostaram, galera, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Sério mesmo, para eu não perder mais vídeos desse aqui. Ativa o sininho, ativa o sininho. Bora lá, então, gente. Bora lá. Uau. Sua conexão com esse animal é apenas temporária e terminará se você for para muito longe ou morrer. Cartas de habilidades estão temporariamente indisponíveis. Que... Da hora! Caramba! Mas por que que está diferente o lugar? Ah, não, não está, não. Estou só do lado errado. Caramba, velho, que da hora! Curti muito isso aqui. Parece mod, né? Parece mod, mas não é mod, não, gente. Não é mod, não. Ah, pensei que era um tronco só, uma pedra. Pedra? Tronco. Uau, caras. Caras. Que da hora. Não tem primeira pessoa. Nossa, que legal. Gostei muito de seguir. Faz mais alguma coisa? Não faz. É só para andar mesmo, gente. Só para andar e curtir o momento. Nossa, que louco. Olha esse campo, olha esse campo. Sério, gente, vocês têm que vir aqui de manhã. Bom, quem joga já passou por aqui, mas esse lugar é muito lindo. Eu acho muito, muito bonito isso aqui. Tem mais algum bicho por aqui? Claro que tem, claro que tem. Vamos chegar perto para ver o que acontece? Eles fogem também? Ou só estão de boinha? Não fogem não, cara. Que legal, mano. Olha. É, não tem comando nenhum mesmo. Nada. É só para andar mesmo. Andar, correr. Ai! Atropelar. E os cavalos? Se assustam? Gente, que da hora. Que da hora isso aqui. Olha a Rainha Suprema. Valeu mesmo. Valeu mesmo pela dica. Caramba. Mas dá para ficar curtindo o momento aqui por um bom tempo. Ah, ali é um acampamento, né? Não tem nem mapa, gente. Será que player mata a gente? Ou não tem nada a ver? Ou eu estou em um local bem... Ah, tem menu. Que legal, gente. Façam, galera. É muito legal a experiência. A experiência é muito boa. E qual que é a distância para a gente sair dessa forma? Olha que legal. Os bichos fogem também. Esses aqui. Qual que é a velocidade máxima desse servo? Não pula. Deixa eu ver. Não, não pula. Uau, olha aqui. O lobo alfa ali. Será que dá para atropelar? Ele escorre de medo. Ele escorre de medo. Ha, ha, ha. Sensacional, galera. Sensacional. Vamos bem para longe. Vamos ver o que acontece indo para longe para perder o vínculo, né? Eu acho, gente, que dá para fazer isso sempre. É só pegar cinco plantas e ir ali... E curtir o momento. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Garotão. Garotão. Opa. E se volta? Ah, olha que legal. Nossa, faz um... Uma espécie de um domo, né? Que é a... Onde a gente consegue alcançar, ó. Nossa, gente. É longe, hein? Dá para ir longe. Longe. Poxa, que pena que está de noite, gente. Que pena que está de noite. Podia estar de dia. Opa. Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hein? Vamos interagir? Tem como... Não tem. Pena que não tem como interagir. Opa. Ah, tem um tempo também. Não é só a distância. Legal. Que eu acho que é coisa de cinco minutos, talvez? Caramba. Sensacional, galera. Sensacional. E interessante isso. Você viu onde a gente está? A gente apareceu perto de onde a gente voltou ao normal. Que da hora. Que da hora, galera. Nossa. Tem que fazer isso de dia. De dia deve ser bonito demais. Deve ser muito bonito de dia. Mas que da hora, gente. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Rainha Suprema, valeu mais uma vez. Pessoal. Se vocês tiverem alguma dica, algum videozinho de curiosidade do jogo também. Tem as minhas redes sociais aqui embaixo. Manda para mim. Pode mandar. Eu vejo, eu gravo vídeos e tudo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça, gente. Dá um likezinho aí. Se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho aí para não perder os vídeos. Né? Como este, por exemplo. E nos vemos no próximo, galera. Valeu, um abração e... Falou! Falou!